Boa tarde meus amigos, de volta para mim e minha cozinha, convosco aí em casa. Espero que esteja bem, eu já estou de regresso, já quase estabelecido, e hoje apetecei uma algo especial, uma salada de orelha de porco, bem temperadinha, fica uma delícia, então aguardo para ver, venha comigo, fique aqui na cozinha, e fique atento à receita, sem dúvida vai ser uma ótima salada, até já meu amigo. Desta vez vamos apenas preparar um piscozinho, que estas são umas belas orelhinhas de porco, e agora vou cozê-las, com calma, sem pressa, e vou-vos preparar uma saladinha de orelha, uma saladinha com um coentrozinho, bem temperada, aguardem só para ver, maravilha, muito bom mesmo, então até já. Vamos começar a preparar a nossa orelha, já está na panela, e agora é só temperar com sal a gosto, e deixar a cozer lentamente, até começar a ferver, 30, 40 minutinhos, e está pronto, para depois darmos continuação à nossa saladinha de orelha de porco, maravilha. Meus amigos, a nossa orelha de porco já foi cozida, já está na panela, agora vamos dar continuidade a nossa preparação, e fazer então a salada de orelha de porco. Já tenho os alhos desfascados, vamos desfascar as cebolas, a seguir a fazer o que é, cortar aos pedacinhos a nossa orelha, utilizá-la, cortá-la assim, ao comprido, e depois aos quadradinhos pequenos, e também depois prepararmos a nossa cebolinha aos quadradinhos pequeninos, o alho bem picadinho, misturar tudo muito bem, e temperar com azeite de vinagre, e a parte final, não se esqueça dos belos, dos famosos dentes, coloca um pouco do frio, e aguarde-se a ver, a bela salada de queijo. Como sabe, aguarde, e vai continuar a ver, a nossa preparação final da salada de orelha de porco. O mesmo processo também com o alho, muito pequenino, pedacinhos muito pequeninos, colocamos o nosso pirex, para posteriormente adicionarmos a nossa orelha, que vamos começar a cortar aos pedacinhos muito pequenos também. Uma pitada de sal, uma pitadinha de pimenta, uns orégãos na parte final, e a nossa salada estará pronta a servir. Antes de servir, convém deixá-la uns 30 minutos no frigo, a fim de ficar com outra qualidade. pedacinhos muito pequenos, e a nossa salada estará quase pronta. Aguarde então, e vai ver a parte final, até já. Isto é o resultado final meus amigos, a nossa saladinha pronta, temperada, bem polvilhada com os respectivos petros, e agora, 15-20 minutinhos no fresco, no frigorífico, e está pronta a servir. Bom pedido para vocês também. Não se esqueça, se gostou de continuar a gostar das nossas receitas, visite a nossa página no Facebook, as Receitas do Costinho, assim como no Youtube também. Partilhe ambas as situações, coloque o seu like e subscreva a nossa página no Youtube. Até breve, até a nossa próxima receita, fique bem, e nós também ficaremos certamente. Um até já, um até sempre.